Oi, como assim você não tem muitos itens grátis de Natal no Roblox? Assista esse vídeo até o final, eu te garanto que você vai sair com muitos itens. Isso é um compilado, então são muitos itens que você não tem. Curta o vídeo se ainda não curtiu. É comente para aparecer no próximo vídeo. Um obrigado a todos esses comentários. Para o primeiro item, pesquise por este jogo no Roblox. Demais! Maurício, eu não consigo, eu não consigo me repetir, ma... Entrando aqui no mapa, caminhe até esse portal aqui. Aqui no mapa, você vai precisar coletar esses símbolos de Wi-Fi que vou mostrar pra vocês. Após conseguir todos, você já vai pegar esse pula-pula e ganhar ele de graça. Antes eu do nada, fui comprar uns Bitcoin, moedinhas a quais dão muito dinheiro pra Robux. E sim, entre nesse mapa, aqui você vai estar ganhando muitos itens. Observe. Primeiro passo, caminhe até esse local. Assim que chegar aqui, você encontrar o Dami Tucocita. Brincadeira, você vai assistir o show desse artista. Assim você ganha muitos itens. E a dica para o próximo item é bem simples e é vale escutar. Não pegue. Apenas se você quiser socar seu PC. Sério, você vai clicar nesse jogo. Aqui você precisará pular de uma altura sem bater em nada. E fazer 100 mil de pontos. Depois de exatas duas horas de gameplay. Eu finalmente consegui. Queria chorar. Demais! Pesquise. Entrando nesse mapa todo douradinho. Você vai caminhar até a logo grande do Roblox. Assim você ganha um dos itens do mapa. Porém tem mais. O próximo é muito nada a ver. Saia do mapa, entre de novo. É brincadeira. Esses são os dos itens. Sinceramente, itens dourados são muito bonitos. O que esse S significa? Suco de maracujá! Entrando nesse mapa. Você vai precisar estar fazendo o tutorial inicial. Assim que você terminar ele. Você já vai estar ganhando esse óculos muito estiloso. Aô, potência! Entrando nesse mapa. Você vai apenas precisar conversar com esse robô para ganhar seu item. Ou me dá meu item na moralzinha. Nunca pedi nada. E quem disse que isso é problema meu? Olha os itens que a gente ganhou. Itens bem bonitinhos. Vamos pegar mais. Selecione esse mapa. Após entrar vai aparecer o luva de pedreiro. Brincadeira. Vá até o quiz. Assim que chegar aqui converse com o Hot Dog. Ele vai te dar uma missão. Caminho sobre a ponte. Assim que chegar no final da ponte. Você vai clicar nesse pretzel gigante. Próximo passo é voltar no Hot Dog. Chegando aqui ele vai te dar outra missão. Nessa você precisa subir nessas nuvens e fazer um parkour. Que isso meu filho? Calma! Chegando aqui clique no pretzel e volte no Hot Dog. Assim você ganha seu item. Brincadeira, hein? Entrando nesse jogo, você vai precisar encontrar corações pelo mapa. Nossa, olha esse tubarãozinho. Assim que você conseguir pegar todos, pronto você vai ganhar o item. Realmente esses itens são bonitinhos. O meu favorito foi o fone. É o de vocês, comentem. Só de entrar nesse mapa, você já vai estar recebendo seu item grátis. Nossa, tinha esquecido o tanto que esse mapa é bonito. Entrando no próximo jogo, apenas de andar nesse mapa de gelo, vocês já vão estar ganhando o item. Vamos ver os itens. Esse de gelo eu achei muito massa. Aquele primeiro jogo deu várias camisetas grátis para nosso personagem. Enfim, vamos para o próximo item. Entrando nesse jogo, você vai precisar ir até a biblioteca. Quando chegar aqui, você precisa sentar em alguma dessas cadeiras. Assim que você esperar um pouco aqui. Essa chave vai aparecer. Você pega ela e vai para a sala ao lado. Descendo aqui você vai se deparar com algo chocante. Entre nesse portal. Assim você vai ser teleportado para esse mapa. Aqui você vai precisar fazer um parkour. Fica uma dica, se você morrer, você volta para o início. Olha só esse colar, eu acho ele muito massa. Eu achei esse colar muito. Merda. Você vai no catálogo. Procure por esse pacote. Clique nele. Nossa, ele é caro. Vá até o topo da página e apague os números e digite 946. Assim você já pode pegar seu item animado. Enfim, pesquise por esse jogo da Samsung. Entrando nele, você vai precisar fazer algumas missões. A primeira que você fizer já vai te dar um item. Nossa, que mapa doido. A gente fica até de ponta cabeça. Enfim, olha só esse e a última missão. Aqui falar para vocês. Executarem. Execute. Execute todos eles. Vocês vão até aqui seleciona para dançar. Assim que você terminar, só claimar o item. Antes da gente pegar mais itens, vamos equipar os itens. Olha que rico. Ele gosta. Entrando no mapa, você vai digitar alguns códigos. É clicar para confirmar assim. Você ganhará os itens. Enfim, após ter pegado todos os itens. Vamos testar. Nossa, que item top. Gostei desse. Achei da hora. Entrando nesse mapa, caminha até essa loja. Chegando aqui, converse com este rapaz. Ele vai te explicar como fazer burritos. Após ele ensinar, agora a gente vai ter que dar uma de Masterchef. 3, 2, 1 segundo. Após você preparar muitos burritos, você vai desbloquear todos os itens. Após isso, basta você resgatar todos. Rebeça muitos itens. Agora estou parecendo um Power Ranger. Antes de pegar mais itens, vou mostrar alguns que a gente conseguiu que já achei muito lindo. Que é isso, meu filho? Calma. Próximo item. Pesquise por Game Amazon ou Google. Assim que você entrar nesse site, resgate esse dominos grátis. Lembrando que você pode apenas assinar 30 dias grátis, então não gasta nada. Enfim, pegou o código. Agora vamos dar redeem. Oh não, eu não esperava por isso como eu vou achar uma bicicleta. Nossa, é um dos itens grátis mais legais que já vi. Tem até partículas. Inclusive, quando fui olhar pro lado, até achei o Ratatouille. Chegou teu PS5 aí, ó. Otária, caô, mano. Vai tomar no cu, a gente é rata e nós não joga videogame, pô. Para o próximo item, clique em um dominos qualquer ou outro item de sua preferência. Nossa, aqui é um item bonito. Mas enfim, vá até o topo da página e apague os números. Assim você substitui eles pelos que está aparecendo na tela. Pronto, agora é só pegar esse item de Halloween. Nossa, outro item com partículas. Sério, acho isso muito legal. Pessoal, curtam o vídeo se não curtiram. Eu fico por aqui e até amanhã no mesmo horário.